Vamos aprender a fazer sabão? Na enquete da semana passada, esse foi o assunto mais votado. A Patrícia Piazza foi lá para aprender todas as dicas que você vai ver agora no quadro Dicas de Casa. Mais que nunca, né, a gente tem falado aí sobre a questão da higiene, de lavar sempre as mãos. E por isso, a Dica de Casa de hoje é preciosa. A gente vai ensinar como fazer um bom sabão aí caseiro. Por isso, a gente vai falar aqui com a Laysa Servian, que é publicitária, também empresária e tem esse dom aqui, né, de fazer o sabão. Sabão, conta pra gente como que vai ser aqui. É bem simples, qualquer pessoa consegue fazer. Tem que ter um cuidadinho ali que mexe com soda, né, mas é simples. É simples, é super simples. Essa receita a gente pegou com uma tia nossa. E é bem fácil de fazer, é super prático. A parte mais demorada é o tempo de cura do sabão, mas o restante é super facinho. Eu faço ele em 15 minutos, no máximo. Antes da gente começar, o que a gente precisa aí pro pessoal de casa já separar ali também? A gente vai precisar de 6 litros de óleo, a gente vai precisar de 1 litro de álcool. Esse álcool, geralmente, eu compro do posto de gasolina mesmo. Mas pode ser o álcool normal que compra em supermercado. Ótimo. Como a gente precisa de 1 litro, eu vou ali no posto, peço pro pessoal, geralmente eu compro no galãozinho que já vem mais... E sai baratinho o litro ali. Sai baratinho, exatamente. O que mais? 1 quilo de soda, soda cáustica. A soda é o item que a gente tem que ter mais cuidado pra manusear, né, que é um item que pode corroer, pode machucar, pode ferir. Então, tomar um cuidadinho. A gente vai precisar de 2 litros de água. Eu separei em 2 recipientes, daqui a pouco a gente mostra o porquê. E 1 colher de polvilho. Esse polvilho, ele é só pra deixar, dar um pouco mais de liga no sabão. Se não tiver, tudo bem, não vai fazer o sabão ficar ruim. Mas se tiver, ele dá uma liga melhor. É o segredinho ali. Ainda mais quem gosta de fazer bola, principalmente quem gosta de lavar roupa com sabão e pôr de molho, a bola é boa, ele dá aquela liga. Primeira coisa que eu vou fazer é diluir a soda na água pra ela começar já a fazer uma certa diluição e ficar ali aguardando a gente. Coloca ela baixinha ali pra não espirrar água. O segredo aqui é tentar não espirrar nada, nem o óleo, nem o sabão. Então, por isso, a gente coloca o mais próximo do recipiente possível. Pra quem não tem muita experiência, se tiver uma blusa comprida, melhor ainda, né? Melhor ainda. Deixa ela ali aguardando um pouquinho, enquanto a gente vai fazer a outra mistura. Vamos adicionar aqui, então, o óleo. Eu coloco na borda pra ele não espirrar, porque se eu jogar aqui no meio... Vai fazer bagunça. Ele vai fazer bagunça. A partir do momento que eu coloquei aqui na borda, ele já vai cair lá embaixo. A gente percebe que ele tá bem limpinho ali, né? Porque foi feito todo o processo de coar esse óleo. Isso. Aqui é um litro d'água. Eu já coloquei um com a soda e aqui é o outro. Eu só vou despejar ele agora, porque eu preciso medir o outro óleo. Ótimo. Tá? Se você já tiver medido, não tem importância a ordem, tá? Já adiciona a água. Isso. E agora eu vou colocar aqui mais um litro de óleo. Se não te faz com medir, deixava pra adicionar água no final ali, não tinha problema. É, não tem problema, tanto faz. Essa ordem não vai fazer diferença pro resultado, porque de todo jeito você vai misturar ela aqui. Então, misturei o óleo, um litro d'água. Eu vou pegar o polvilho, uma colherzinha de polvilho. Lembrando que é pra dar a liga ali do salão. Só pra dar a liga, tá? Se não tiver, não tem problema. Isso. Eu coloco aqui uma colherzinha. Esparramada. Eu vou colocar. E vamos mexer essa mistura aqui pra poder misturar o óleo na água. Gente, óleo na água é muito difícil, não mistura, né? Exatamente. Mas a gente já tenta aqui dar uma diluída. Na medida do possível. Exatamente. Com muito cuidado, você vai pegar o recipiente da soda, que tá fervendo, viu? E vai jogar lá no sabão. E vai mexer sem parar. Agora eu vou colocar o álcool. Que também é um litro de álcool. Um litro de álcool. E a gente já tá caminhando pro processo final aí dessa mistura, né? Exatamente. Viu como é rapidinho? Bem rápido, simples. Ó, coloquei o álcool. O que que vai acontecer? Ele vai ferver um pouco mais. Às vezes ela até ferve, tá? Então assim, tem vez que vai ferver, tem vez que não é super normal. Só com a reação química ali? Só com a reação química ele já vai ferver. Então agora é a hora que você mexe sem parar. Pra colocar a mão aí de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Isso aqui tá fervendo, isso aqui dá uma queimadura de terceiro grau. A gente vê a fumaça subindo aqui, né? Dá pra ver a fumaça subindo, tá vendo? Algumas pessoas gostam de mexer um pouquinho mais, mas o ponto é basicamente esse, tá? Ele vai assentar. Primeiro ele vai inchar, depois ele vai assentar. Olha só, tá crescendo. Na nossa frente que já dá pra ver ele crescer. Exatamente. É bem rápido, olha. Ele cresce. E aí ele vai chegar numa altura que vai ficar... Ele vai chegar numa altura, que ele tá borbulhando por enquanto, né? Aí ele vai descer e vai ficar na altura, no nível que ele deve ficar. E aí é deixar de um dia pro outro. Eu gosto de deixar pelo menos 48 horas. 48 horas. É. Receita concluída, agora é só esperar. A gente já tem umas barrinhas ali, inclusive pra mostrar, né? Pega pra gente lá, Lásia. Isso, isso mesmo. E ele fica branquinho, assim, apesar da mistura amarela, ele fica branquinho. Fica branquinho, assim, apesar da mistura amarela, vai ter a reação química, ele vai ficar lisinho, tá vendo? Só a parte de cima, no caso do meu, tá, caroquenta, porque eu deixei secar da forma espontânea. Entende? E dá pra usar de que forma? Ele é ótimo pra lavar roupa, principalmente. Pessoal, elogia muito esse sabão pra lavar roupa, principalmente roupa que tá encardida, que tem aquele pano de prato que tá meio marronzinho, bota ele de molho lá nesse sabão, muito bom. Lavar louça, lavar banheiro, tudo. Ele é um sabão multifuncional. E dá pra distribuir pra família inteira nessa quantidade? Dá pra distribuir, vai dar aí no mínimo, no mínimo, barras grandes, no mínimo 50 barras. Tá certo, muito obrigada pelas informações, tá aí, eu volto com você. Adorei a dica, minha avó faz, só que lá tem, a minha avó faz muito daquele líquido também, ela gosta muito dele, aí coloca, fura uma garrafinha lá, uma pet, fura, e aí usa ele ali na pia pra lavar louça e tudo, né?